Olá a todos do canal, Adriano Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal. Galera, não se esqueça aí de se inscrever no canal, galera, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, galera, e também seus comentários abaixo, tá certo? Galera, quero mandar um abraço ao nosso querido Eliseu Silva TV, tá certo? Também ao Hélito e também ao irmão do Eliseu Silva TV, que são pessoas maravilhosas, tá certo? Bom, galera, a gente vai falar sobre o Eliseu Silva TV, né, e a Deusa e o André Luiz, né, um vídeo bastante lindo e bonito também, em que o Eliseu postou lá no seu canal no YouTube, né, sobre a Deusa e o André Luiz, né, que ele fez um pedido para o André Luiz não trabalhar mais pra fora, né, que se dedicar mais para os estudos e esse vídeo foi bastante lindo, foi bastante maravilhoso, foi emocionante, né, a Deusa também falou também que faz de tudo pelos seus filhos, né, que o importante é o amor da mãe e seus filhos, seus filhos com a mãe, né, foi bastante lindo, esse vídeo foi emocionante, o Eliseu Silva TV trouxe, né, junto, mas o Hélito também, um grande, uma grande pessoa abençoada por Deus também, né, junto com o Eliseu Silva TV, sempre trazendo as melhores informações e ajudando essas pessoas que precisam e que necessitam, né, bastante lindo, né, a parte da história da Deusa, em que a Deusa contou sua história, né, que ela teve que sair de outra cidade, né, porque ela não deu tanto motivo porque separou do marido, porque estava sofrendo muito, né, com a convivência com seu marido, né, e se Deus quiser a vida dela vai mudar, né, se Deus quiser a vida dela vai mudar para melhor, né, está recebendo bastante ajuda, também as crianças recebendo bastante ajuda, presentes, né, recebeu carrinhos, bolas, né, e inclusive hoje, né, hoje talvez aí vai ter um vídeo, né, é, do Eliseu, né, infelizmente o Eliseu ainda está se recuperando, né, do acidente, que ele sofreu um acidente, né, mas talvez ele pode ter gravado antes, né, esse vídeo, né, do almoço, né, mas ficou marcado para eles fazerem o vídeo hoje e almoçar, talvez o irmão dele, né, o irmão que parece muito com o Eliseu Silva TV, vai fazer esse almoço, né, vai fazer esse almoço, porque o nosso querido Eliseu Silva TV está recuperando aí de um acidente que ele sofreu, né, e aí machucou o pé, não foi relatado se foi de carro, se foi de moto, né, não foi divulgado aí a causa do acidente, mas se Deus quiser vai dar certo em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Eliseu Silva TV vai ficar bem, o irmão dele está substituindo ele nas filmagens, né, saiu muito bem, tá certo, como YouTube, né, levando as informações, ficou show de bola, top demais aí, o irmão do Eliseu Silva TV fazendo os vídeos, trazendo informações para a gente que é telespectador e gosta desse belíssimo trabalho em que o Eliseu vem fazendo há muito tempo, desde a época do Facebook, né, desde a época do Facebook, quando ele não tinha canal, ele fazia esse belíssimo trabalho no Facebook, né, mas graças a Deus ele já está no YouTube, né, já está no YouTube e vem mudando a vida dessas pessoas maravilhosas, que nem essa nova personagem, a Deus, né, a Deus é que teve que sair de outra cidade, né, de uma separação, né, que vinha sofrendo aí com o marido, né, e resolveu aí vir para a cidade de Eliseu Silva TV, né, através da Carla, né, para vender a Carlinha que trouxe essa nova personagem, inclusive, ela está trabalhando junto com a Carlinha, né, vendendo suas coisas, vendendo seus pastéis, né, e suas coisinhas, né, aquele negócio de criança, de mulheres, né, que coloca na cabeça, daí ela vem fazendo esse belíssimo trabalho aí junto com a Carlinha vendendo suas coisas, né, mas se Deus quiser a vida da Deusa vai melhorar, quem sabe, né, futuramente, o Eliseu aí não tem uma proposta aí de fazer uma casa para ela, né, inclusive o Eliseu pagou algumas aluguéis, que estava atrasado, adiantou mais uns aluguéis, pagou as contas atrasadas de água e de luz da Deusa, né, que estava atrasada, e se Deus quiser, cada vez mais as coisas vão melhorar e a gente tem fé e esperança que vai dar tudo certo na vida de Deusa, na vida de Deusa e também do nosso querido André Luiz, que vinha trabalhando para fora, né, inclusive, ele mostrou as mãos assim, fez assim com as mãos, as mãos machucadas, né, de tanto ele capinar terreno, né, com a enxada, né, para ela poder levar o sustento para a sua família ali, ganhando 20 reais, 15 reais, pegando esse serviço, né, fazendo esses biquinhos, né, mas para uma criança, né, é muito pesado, mas aí achei bastante lindo aí da parte do André Luiz, que pensa no futuro melhor para a sua família, para a sua mãe, seus irmãos já têm um bom pensamento, um bom futuro, né, E Eliseu fez a proposta, né, para que ele não trabalhasse, né, se dedicasse mais aos estudos, né, aos estudos, estudar mais para ser uma pessoa no futuro, né, com a profissão muito bem, melhor se dedicar aos estudos, que nem ele quer ser recruta do Exército Brasileiro, quer ser um soldado do Exército Brasileiro, quando crescer, né, o sonho dele, se Deus quiser, ele vai realizar todos os sonhos, todas as conquistas que ele pretende, né, que sonha, que sonha em ter essa profissão, né, essa profissão ser um recruta, um soldado do Exército Brasileiro e vai dar certo, né, aí ele precisa se dedicar aos estudos, né, não precisa agora estar trabalhando, o Eliseu vai estar sempre ajudando ele junto com os inscritos, né, e a mãe dele vai estar trabalhando com a Carlinha e as pessoas sempre ajudando essa família até enquanto ela poder arrumar um serviço aí, né, um serviço fixo, que ela está trabalhando com a Carlinha, né, e a gente pensa aí no futuro melhor dessas famílias maravilhosas e no futuro da deusa, tá certo? E aí, galera, o que é que vocês acharam do vídeo, né, em que o Eliseu traz sobre a deusa, né, e o André Luiz, né, deixar de trabalhar, né, se dedicar aos estudos? O que é que vocês acharam, galera? Eu achei maravilhoso, né, a proposta do Eliseu Silva TV. E vocês, o que é que acham? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham, também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, depois voltamos com mais vinda aqui no canal Adriano Araújo, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, aquele abraço.